Para fazer um simples raio-x, o paciente se expõe à radiação, um mal necessário quando se tem uma suspeita de pneumonia, por exemplo. Agora imagine o técnico em radiologia, que repete o mesmo procedimento 15, 18 vezes por dia. Justamente por causa dos riscos desta exposição, a jornada de trabalho deste profissional é de 24 horas semanais. Mas para complementar a renda, Adão tem dois empregos. Depois de 25 anos atuando na área, ele deu entrada no pedido de aposentadoria especial, concedido a segurados que tenham trabalhado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física. Para ter direito ao benefício, é preciso comprovar, além do tempo de serviço, a efetiva exposição a agentes nocivos e um número mínimo de contribuições. Em média, 180 para quem deu entrada ao pedido do benefício a partir de 1991. E você preenche todos esses requisitos, Adão? Sim, eu ingressei na profissão em 1985, como atendente de enfermagem, e em 1987 eu passei a exercer a função de técnico em radiologia. Isso tudo comprovado documentalmente, inclusive está anexo no processo lá do INSS, e mesmo assim eles interferiram. E Adão não é o único técnico em radiologia que está com dificuldade para conseguir a aposentadoria especial. Eles alegam que se baseiam na instrução normativa interna de 1987, e eles reconhecem o vínculo de insalubre até 5 de março de 1997. Após essa data, eles não consideram como insalubre. Enquanto não sai o benefício, tem que estar sendo exposto à radiação ionizante. Você teme pela sua saúde? Com certeza. A radiação ionizante, ela modifica, ela danifica a célula, mudando o gênio. Então, isso mal pode vir tanto para mim, como para as gerações futuras.